Opa, tudo bem? Hoje é quinta dia de responder comentários, né? Então, vamos lá. Primeiro, tem dois comentários aqui do Antônio Everardo, naquela série que eu fiz do monitor, ele colocou um muito bom, colocou, não tenho palavras para agradecer, porque isso é muito bom, um verdadeiro curso intensivo de programação avançada, de Linux, Bash, MySQL, aprendendo muito. Obrigado, pô, valeu, valeu mesmo. Aliás, eu queria agradecer muito o pessoal que escreve elogiando e agradecendo. Cara, isso é combustível para a gente continuar, sabe? Valeu, pessoal, valeu mesmo. É muito legal. Às vezes a gente está aqui perguntando, caramba, quanto esforço, o que a gente faz, qual é o próximo vídeo. A gente recebe comentários assim, ajudam muito a gente a entender se a gente está no caminho certo, se está valendo a pena fazer isso aqui, se está sendo realmente útil, sabe? Agora, eu queria deixar uma outra dica aqui também, olha só, promo.visee.com.br barra curso terminal. Então, é o seguinte, se você está começando agora no terminal, se você chegou agora no Linux, se você é programador e quer dominar o terminal, é aqui que você tem que começar. É um curso grátis que a gente colocou aqui, a primeira parte está aqui disponível, você coloca seu e-mail aqui, você pode assistir as outras três partes. É um treinamento que eu gravei para os programadores da Visio, pessoal de Windows, pessoal que tinha chegado na hora no Linux. A gente gravou um treinamento bem informal assim e tal, mas que mostra, eu acho, aquilo que quem está chegando agora tem que saber. É um bom jeito de você começar a mexer com o terminal aí. Se você já é programador, você vai se identificar, vai achar bem, bem legal. Bom, o Pedro, a Carla mandaram aqui, parabéns pelo espaço, amei o espaço, o Bruno mandou, show demais o novo escritório. E teve mais gente que mandou, inclusive nas outras redes sociais, no Twitter, um monte de gente escrevendo, no Facebook um monte de gente escrevendo. Legal, valeu, pessoal, muito, muito obrigado mesmo. O Bruno perguntou aqui, já está no ar o curso de PWA? Está sim, a gente acabou de publicar. Então, Bruno, quando você escreveu perguntando, não estava ainda, mas se você entrar agora lá, será que tem como ver como usuário aqui? Eu não sei como é que faz. Visualizar, acho que é aqui. Isso, olha aí. Está lá no ar a primeira aula, a aula 1 sobre Service Workers. É mais de uma hora, dá uma hora e quinze de vídeo, mais ou menos, aqui, sobre Service Workers. Indo bem desde o comecinho, mas bem profundo. A gente está caprichando nesse curso. Se você é assinante do Campus Online, não deixa de avaliar a aula aqui, tá? E deixar comentários embaixo, para a gente saber se está legal, se está indo no caminho certo, se está valendo a pena fazer, tá? Esse curso de PWA, ele vai ter várias aulas. Então, essa aqui é só a primeira, só essa primeira uma hora e pouco aí. Mas ela já tem bastante coisa para você estudar, tá? Se você for tentar reproduzir o que eu fiz, escrever o código, pôr para funcionar, você vai ver que é bastante conteúdo aqui. Então, dá uma olhada lá, tá? O que mais? Ah, sim, quem não é inscrito ainda no Campus Online, Olha quanto conteúdo tem aqui, tá? Então, eu tenho aqui fundamentos do Vue.js, eu tenho aula de Grid Layout, Yes Weekend 2018, esse aqui está igual ao do Service Workers. Está começado, a gente vai produzir mais conteúdo aqui dentro. Eu tenho aqui um módulo com aulas internas da Vise, são cursos que eu gravei com os programadores. Aqui são bem informais, assim, mas é bem interessante aqui. Então, tem aqui também sobre Grid Layout, introdução ao HTML, ao CSS. O curso básico de terminal, esse é o mesmo, que está disponível grátis lá fora também, né? Mas aqui eu tenho o curso avançado de terminal e, cara, dá uma olhada nesse curso. São 23 aulas aqui. Cada aula dessa, então, você, ah, puxa, 23 aulas. Vou ver aqui, performance. Você entra na aula de performance, são vários vídeos aqui, é muito conteúdo no curso avançado de Linux, que está aqui disponível também. Tem aqui o Python para programadores, que é, cara, você chegou agora, o que você tem que saber para trabalhar com Python, se você já é programador em outra linguagem. Tem um aqui de otimização de sites, tá? Esse aqui eu mostro como é que a gente fez para conseguir 100 barra 100 no PageSpeed no site da Vise. Então, esse curso é bem legal. Eu achei ele, sim, vale bem a pena assistir. Então, tem bastante conteúdo e a gente está publicando conteúdo aí. Todo mês tem curso novo sendo lançado aqui. A gente acabou de colocar aqui essa aula de PWA. Vai ter mais aulas de PWA. Em seguida, a gente vai fazer um material sobre Web2Py, Python e Web2Py. Então, se você ainda não conhece, dá uma olhada lá no Campus Online. Você vai achar interessante, legal? O Diogo mandou aqui um ansioso pelo Novo Campus. O Antônio agradeceu, porque eu coloquei o Geekhub. Ele tinha pedido logo o Geekhub, eu coloquei. E aí, aqui tem o Evandro. O Evandro é um cara que vale a pena seguir, tá? Você está aí... Ele posta pouco sobre programação, mas quando ele posta é muito legal. Vale a pena seguir o Evandro. O Evandro trabalhou aqui na Vise. É um cara que realmente compensa você seguir aí nas redes sociais. Procura pelo Evandro no Facebook. É onde eu acho que ele mais publica coisas assim e tal. E ele indicou aqui o Askinema. Sei lá como é que fala. Askinema. Askinema, né? Que é o nome? É isso aí. Askinema. Que esse site aqui também é uma ferramenta e eu queria terminar, então, esse vídeo fazendo uma demonstração aqui do Askinema. Eu já instalei. Já instalei, já instalei? Já, já instalei. Já está instalado, show. Então, olha só. Você pode fazer Askinema. Vou fazer aqui Askinema. Hack. Gravar. Beleza? Só gravar. E aí... Ok. Vou dar um Ctrl D. Aí, terminou de gravar. Dê Enter se você quiser fazer upload para Askinema.org ou Ctrl C para salvar localmente. Vou dar Enter. E ele vai fazer upload. Ele me dá uma URL. Eu clico aqui, abrir o link. E olha aí. Eu tenho aí um Screencast que não é um Screencast, né? Na verdade. Isso aqui é texto. Beleza? Ó. Texto. Não é um vídeo. É texto. Legal? Então, ele botou um player igual ao de vídeo. Aqui tem toda a mágica já feita e tal. Mas esse arquivo é levíssimo. E aí, com isso, eles fazem hosting para você, de graça, sem perguntar nada. Não sei nem autenticar. Tem meu nome de usuário aqui e tal. Mas você viu aí, né? Uma beleza isso aqui. E você também pode salvar local esse negócio. Então, olha lá. Askinema. Hack. E vou colocar um nome de arquivo aqui. Teste x.ask. Beleza? Beleza? E aí, ele salvou lá em teste x.ask, né? E aí, eu posso fazer askinema. Opa. Play. Teste x.ask. E ele vai repiquir aqui aquilo que eu fiz. Então, veja aí. Não estou com as mãos no teclado. E ele repiquiu. Beleza? Ele não executou os comandos. Está só dando play no vídeo. Então, se eu tivesse feito coisas destrutivas aqui, ele não ia repiquir. É como se fosse um vídeo mesmo. Agora, se eu editar esse arquivo, você vai ver que ele é ask, cara. Com os códigos de controle aqui, está vendo? Então, mas é texto. Legal? Não é um formato binário e tal. Apesar desses códigos de controle malucos deixarem meio difícil de ler. Mas está aí a dica do Evandro. Askinema. Beleza? E você, o que você gostaria de saber? Deixe seu comentário aí. Deixe seu comentário aí que a gente responde, a gente fala do assunto. Para a gente é ouro o seu comentário. Não deixe de interagir no canal e deixar comentários para a gente aí. Beleza? Valeu! Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL